Olá a todos, tudo bem? Eu sou o Léo da Lau. E eu sou a Lau do Léo. Essa semana chegou uma pergunta bem interessante pra gente. Como evitar briga no casamento? Eu sugiro contar até 20. Não, não precisa contar até 20 não. 22? Não precisa nem em 100. Basta ler a Bíblia, entender aquilo que é proposta do Senhor para o casamento, que não vai precisar fazer nada disso. E um dos itens que mais impactam hoje nos casamentos, com base nos relatos que os casais entraram em contato com a gente, o primeiro deles foi em relação à individualidade dentro do casamento. Infelizmente, os cônjuges querem manter a sua individualidade, continuar praticando tudo aquilo que faziam antes de se casarem. É como se quisessem dividir a casa ao meio e falar, olha, essa parte é sua e essa parte é minha. O teto é o mesmo pra todos, mas essa metade é sua e essa metade é minha. E a gente percebe, com o tempo de casados, e aqueles casais que nós ajudamos a serem reestruturados no curso Casados Pra Sempre, e outras palestras que nós fazemos, é que a maioria deles passaram a entender que essa individualidade não pode existir. Exatamente porque como se trata de uma única carne, um único corpo, uma única alma, tudo aquilo que o Senhor uniu dentro do casal, não precisa ter divisão e não deve ter divisão. As coisas precisam ser compartilhadas, os hábitos precisam ser compartilhados, para que infelizmente eles não entrem em atrito. O que não pode haver é você querer viver a vida de solteiro dentro do casamento. Achar que quando você saia para o final de semana jogar bola, podia passar o dia inteiro fora que estava tudo bem. Agora você tem uma família, alguém que espera por você, que quer passear, que quer curtir, precisa curtir os filhos. Então, o futebol foi só uma dica, tá? Mas existem vários outros costumes. Você às vezes quer sair com as amigas, passar horas fora, e esquece que tem um marido. Tudo tem que ser feito de forma bem ordenada, bem legal, que seja bacana para ambos, que respeite a individualidade, porque deixar de ter a sua individualidade você não vai deixar. Mas tem que saber como harmonizar os momentos individuais e os momentos em conjunto. Lembrando que conversando é bem melhor. Verdade. Um outro item que também apareceu muito e podemos colocar como segundo principal foi a administração das finanças do casal. Infelizmente, até por esses hábitos individuais que cada um tinha, um é mais gastão, um é menos gastão. Um é mais administrativo, o outro é nada administrativo. E na maioria das vezes, as finanças ficam na mão do homem. E na verdade, quem administra muito melhor é a mulher. Salvo aqueles casos em que a mulher normalmente... Normalmente não, né? Mas se gasta um pouco mais? Por quê? Não? Normalmente se gasta um pouco mais. Mas a gente percebe que infelizmente não existe esse acordo dentro do casal para que os objetivos, o carro, a redecoração da casa seja com prazo determinado e que se haja finanças para isso. E infelizmente, quando se gasta um pouco a mais daquilo que se tem como disponível ou que foi combinado de ser gasto, acontecem os problemas. Por isso, conversem sobre as finanças. Uma das coisas que foram ditas é que um ou outro gasta escondendo do outro que gastou. Mas a fatura do cartão de crédito vai chegar e vai te denunciar. A não ser que você pague em dinheiro. Mas você vai trazer o produto. Alguém vai saber que você gastou. Então converse, entre em acordo. Não faça nada escondido. Porque onde há mentira, há espaço para Satanás entrar. Então não minta. Mas sentem, sejam maduros e conversem. Verdade. Próximo item, que foi também observado pelos casais que causam brigas dentro do relacionamento é a falta de sexo. Infelizmente, a mulherada... Não fica a greve. Infelizmente, a mulherada está usando o sexo como moeda de troca dentro do relacionamento. Se você não arrumar a pia, não tem festinha. Se você não arrumar o jardim, também não tem festinha. E está errado, querida. A Bíblia nos ensina que o corpo da mulher não pertence mais a ela, mas sim ao marido. Assim como o corpo do marido não pertence mais a ele, mas a sua esposa. E que ambos devem coabitar. Ambos devem estar juntos a todo instante ou sempre que possível. Mas infelizmente, não sei se por estresse, cansaço, falta de entendimento daquilo que é prioridade dentro do casamento, os lares estão sendo desfeitos, as brigas estão acontecendo. E quando se fala de sexo, a maioria, eu diria que 80% daquilo que a gente ouviu em relação à reclamação dentro do relacionamento que causa a briga no casal é por parte do homem. A mulher deveria atuar um pouco mais, mas geralmente a maioria das reclamações vem por parte do homem. Ou que não tem frequência sexual, ou que não tem nenhuma relação sexual. Prefiro não comentar. Então vamos para o próximo item. Abençoe, cuidem do seu relacionamento, abençoe os seus maridos, dêem aquilo que lhe é de direito, porque a Bíblia é muito clara. A mulher satisfaça o seu marido e o marido satisfaça a sua esposa. Nós já falamos aqui diversas vezes que a mulher é tocada, ela é sensibilizada pelo ouvido e o homem pela visão. Então, mulher, faça aquilo que seu marido gosta, entenda a sua necessidade. E no mesmo exemplo, o cônjuge. O importante é que ambos se completem. Ambos entendam as necessidades de cada um para que isso deixe de ser um problema dentro do relacionamento. Homem também gosta de carinho, homem também gosta de chamego, homem também gosta de ser paquerado. Então, mulher, elogie, converse, admire. Vai ser bem legal e os resultados vão ser muito bons. Verdade. E o último item para a gente encerrar esse vídeo é em relação à falta de atenção ou falta de desejo ou falta de tempo de discutir sobre a relação de todos os itens acima ou de muitas outras questões. É impressionante como os relacionamentos atuais e isso também manifestado por aqueles que entraram em contato com a gente, o casal, o cônjuge, não quer discutir a relação. Eles não querem discutir aquilo que é problema e que infelizmente quando não é tratado vira uma bola de neve. E cada vez mais nós nos preocupamos e vemos casos em que o relacionamento começa a se destruir ou o amor acaba de existir, não é por causa da briga da semana passada, é por causa de problemas que se acumulam há meses, há anos, mas eles nunca sentaram para discutir aquilo que, olha, isso pode complicar o nosso casamento se a gente não sentar e conversar. E aí Legenda Adriana Zanotto